Olá pessoal, mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje eu vim trazer esse lindo passo a passo gorro de papai noel, olha só, feito com a lunita metalizada. Aqui eu não coloquei o pompom, que poderia colocar o pompom não, aquele material peludinho, resolvi colocar um lacinho, ó, para dar esse charme. Aqui eu usei um pompom de lã, que está super fofo, tá vendo, ó? Eu tenho bastante aqui, resolvi usar ele e achei que ficou fofinho. Então, gente, olha só, que dica mais maravilhosa que ficou, ficou muito lindo. Espero que vocês iam gostar, olha só, ficou personalizado, perfeitinho, né? Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Se você já gostou, já deixa aí o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse acessório, eu vou usar essa lunita, essa é a metalizada, tá? Embaixo ela é assim, vou usar um pedacinho de feltro, fita número 5, vou passar as medidas aqui ainda para vocês, vou usar um pompom desse de lã e para o acabamento eu vou usar essa fita aqui, essa fita brilhosa, que vai ser o meio assim, ó, mas você pode fazer todo branco também, se quiser o lacinho. O molde, ele já está todo riscado, é isso aqui, eu peguei, eu peguei lá no Pinterest, esse molde, olha só o tamanho dele, 6, ó, 5,5, tá? Vamos pegar por aqui, 5,5 e a largura aqui, 4 centímetros, tá? Então, eu peguei lá, é só você colocar a molde, é, gorro papai Noel que aparece. Aí, aqui eu vou virar, ó, viro assim, eu sempre gosto de virar essa parte aqui para ficar bem certinho, tá? Aí, vou passar aqui, ó, com a caneta mesmo, normal, tá? Né? A mágica não. Deixa eu só, pronto. Prontinho, ó, já passei, agora o que eu vou fazer, vou recortar aqui, eu recorto um pouquinho assim para dentro, para não aparecer o risco da caneta. Pronto. Pronto. Olha, já cortei aqui, agora o que eu faço? Passo o isqueiro aqui rapidamente ao redor, só para tirar qualquer fiapo que tiver aqui, que às vezes fica, né? Ó. Pronto, tá vendo? Cortadinho. Aí, agora eu vou colar aqui no filtro, dessa forma. Ah, eu não gosto de cortar, porque às vezes não sai igualzinho, então já coloco aqui, ó. Levanto essa parte aqui, ó, levanto essa parte aqui, passo a cola. Olha só. E vou colando assim, tá? Passando aqui já, ó. Depois eu faço só cortar o redor mesmo, já ficando o feltro. Eu achei melhor assim, ficou mais certo. Porque aí fica bem durinho, o gorrinho não fica mole, só... Se você deixar só a lunita, ele vai ficar um pouquinho mole. E você colocando essa base aqui de feltro, ele já vai ficar mais durinho. Fica mais firme. Pronto. Olha só. Aí, aqui eu venho e corto. Ó. E aí, aqui eu venho e corto. Olha, como fica cortadinho e certinho, tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu venho de novo com isqueiro e já, ó. Porque aí o filtro fica bem... Feitinho aqui, tá? Rapidão aqui. Pronto. Parte do gorro, ok. Aí, aqui, ó. Que é o pompom, eu vou colar bem aqui. O pompom eu vou colar com a cola quente, porque eu não tive dificuldade. Ele ficou bem coladinho, acho que é porque é de lã, né? Ó. Segura aqui um pouco. Acho que é porque é de lã, então, grudou bem. Já a fita, eu não consegui colar a fita aqui com cola quente, ela sempre solta. Pronto. Aí, agora... Vou passar aqui as medidas da fita para fazer o lacinho, ó. É a fita número cinco. Um pedaço com treze centímetro. Um pedaço com onze centímetro. E um pedaço com nove centímetro. Todas as medidas estão aqui na descrição do vídeo, tá? Aí, vamos lá. Aqui, eu vou só fazer marcação no meio. As fitas já estão todas seladas. Dobra assim, certinho, ó. E marca o meio. Tá? Pronto. Aí, agora, eu venho com a cola quente. Ó, passo aqui no meio. Onde a gente fez a marcação. E coloco uma pontinha aqui e outra aqui, se encontrando bem no meio. Ó. E faço isso em todos os pedaços de fita que estão aqui. Ó. Só isso. Super fácil, né? Pronto. Aí, agora, a gente vai só montar aqui. Ó, já deixa assim na sequência pra não colar errado. Certo? Ó. Pego o grande. Passo a cola, ó. Bem em cima da emenda. Aí, já pego o médio. O que vai ficar no meio. Coloco aqui emenda. Em cima de emenda aqui, ó. E tá aqui a marcação do meio. Passo cola bem aqui. E já pego o menorzinho e, ó. Colo bem aqui. Olha só. Deixa eu ir tirando aqui esses fiapos. Aí, agora, o que eu faço? Vou fazer agora o acabamento aqui do meio. Que eu escolhi essa fita aqui. Como eu falei, você pode fazer todo branco. Com acabamento todo branco também. Eu não fiz, mas acredito que vai ficar legal. Aqui eu vou dar só uma volta. Porque essa fita aqui, ela é bem grossinha. Eu coloco assim mais ou menos na metade. Ó. Bem aqui centralizado no meio. E corta aqui, ó. Eu vou cortar bem aqui assim. Quando elas ficam se encontrando. Não quero que ultrapasse. Dessa forma. Sela aqui, ó. Na hora de selar, se você for usar essa fita brilhosa, na hora de selar, tem que ter bastante cuidado. Porque ela tem uma facilidade de queimar. Olha, fica assim se encontrando. Não ultrapassa. Porque senão vai ficar volume se ultrapassar. Pronto. O lacinho já está pronto. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui, gente. Vou pegar aqui a minha agulha. Ó. Vou passar assim só pra arranhar um pouco e aderir melhor a cola, ó. Só na altura onde eu vou passar. Só tem que ter cuidado pra agulha não sover. Tá? Tá? Pronto. Aí, eu venho voltando assim, como se estésse formando uma cruzinha de lá pra cá, ó. Dessa forma aqui, aderiu bem, tá? Porque ela é lisa, né? Essa fita, essa lunita metalizada, ela é bem lisa, então. Aí, eu vou usar essas duas colas. Essa aqui é uma instantânea da Pega Mil e a de silicone, olha. Aí, eu venho para a primeira de silicone. Espalha assim um pouco. Aí, venho com a instantânea. Também tem que ter cuidado pra se espalhar muito, não, tá? Coloca aqui. Pronto. Coloquei. Não vou colocar o laço agora. Vou aguardar só alguns segundos aqui pra... Ela endurecer só um pouquinho. Uns 30 segundos. Só um pouquinho, tá? Bem pouco. É só pra ela não... Se eu for colocar o laço agora, ele vai se espalhar e vai manchar o laço e vai ficar parecendo cola. Então, só espero só um pouquinho. Mais ou menos 30 segundos. Pronto. Olha só. Voltei. Aí, venho. Centralizo aqui o laço, certo? Tem aqui no meio, ó. Fica assim, mais ou menos. Dessa forma. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Deixo aqui. Vou colocar aqui o bico de pata assim, ó. E vou esperar também aqui um pouquinho. Mais ou menos um minuto pro... O laço aqui fica seguro, ó. Tá vendo, ó? Ficou preso assim. Pronto, gente. Olha, esperei mais ou menos aqui dois minutinhos. Aí, eu já tiro. E vou agora aplicar no... No lacinho, tá? No bico de pato. Pronto. Arruma aqui. Ó, o bico de pato que eu vou usar é esse aqui. O de seis centímetros, duas garras. Aí, o que eu faço? Vou ter como noção aqui do meu meio, aqui, ó. Essa fita aqui, mais ou menos. Aí, eu venho, ó. Passo a cola aqui. Até aqui. Eu não passo na outra parte, não. A gente cola assim. Segura aqui também um pouquinho, ó. Que é pra esperar secar, ó. Pronto. Olha só. Ó, sequinho. E olha como fica o acessório. Fica fofinho, olha. Embaixo fica assim. Depois, é só colocar a etiqueta assim. Ou de lado. E o... Filtro, ele adere muito bem a cola quente na fita. Ele cola super bem. Então, eu não corro o risco de soltar. Tá? E fica assim, ó. Um acessório maravilhoso. Lindão. Não é, gente? Ó, eu coloco aqui na papeleta. Como eu quero ela em pézinha, ó. O que eu faço? Eu abro aqui, ó. Passo a tesoura aqui dentro. Assim, ó. E faço o corte até o outro. Ó, o outro ladinho aqui. Pronto. Aqui eu só arrumo. E... Coloca assim. E temos já o acessório aqui natalino prontinho, né? Personalizado aqui com o gorro do Papai Noel. Eu amei. Espero que vocês também venham gostar de mais essa dica. Se você gostou, deixa aí o seu like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!